O que é o Zagueiro Zulinho? 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 É de Coen! É da Seleção de Coen! Olhou para um lado, chuteou do outro, tira todas as chances do goleiro da Seleção de Tiúba. Para diminuir o placar, para voltar a sonhar. Para tentar buscar o resultado. Vai Coen! Na marca dos 31 minutos do segundo tempo.